A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os efeitos da portaria nº 465, publicada pelo DETRAN de Santa Catarina em novembro do ano passado. A norma traz um detalhamento de todos os critérios que precisam ser seguidos pelas empresas credenciadas de vistoria, incluindo regras sobre espaço interno e demais instalações necessárias. A Associação Catarinense das Empresas de Vistoria Veicular defendeu a portaria. Traz o regramento para toda a segurança viária, uma vez que as vistorias são responsáveis por redução de até 30% do acidente, causando morte em todo o trânsito. Não tem por que ser diferente. A abertura desenfreada de vistorias, que não tenham regramentos, que não tenham políticas por tamanho e escopos diferentes, fere o princípio. Fere tudo o que é previsto para o bom atendimento, para a continuidade de serviços, para a adequação de serviços prestados, para todo o processo de certificação e o que é previsto em resoluções federais. Atualmente, existem no Estado quase 600 empresas de vistoria veicular. Credenciadas ao DETRAN, elas oferecem o serviço de vistoria, que é necessário, por exemplo, para a transferência de propriedade do veículo ou para a troca de seguradora. Mas nem todas as empresas credenciadas de vistoria são favoráveis ao decreto do DETRAN. Elas vão fechar. Isso é um dano fantástico para toda a família. Há municípios que não há como resguardar ou atender essa resolução, porque teria que construir desde o início. Então, existem empresas credenciadas em atividade por um prazo longo e elas vão fechar por uma determinação que não respeita o direito adquirido. Vai trazer grandes problemas. Representantes do DETRAN participaram da audiência pública e defenderam a manutenção da portaria. Cabe ao DETRAN estabelecer uma regra que, como eu falei, ela tem que ser a melhor possível para dar segurança a esse trabalho em nome do governo do estado de Santa Catarina e cobrar essas regras. Então, a gente verifica que talvez algumas empresas não consigam se adequar porque foram credenciadas de uma forma que hoje não atende a essa resolução. Lembrando que há 11 anos ela não mudou. Há 11 anos nós já vimos aí essa resolução sendo aperfeiçoada. Mas que agora o DETRAN, a atual gestão do DETRAN, por determinação do governador Jorge Mello, nós estamos trabalhando com foco em trazer transparência e fiscalização em cima daqueles que nos representam na atividade de vistoria. Ao final da audiência pública, ficou definida a realização de novas reuniões em busca de uma conciliação entre as diferentes partes envolvidas. A partir de hoje, nós vamos abrir um prazo para fazer essa conciliação. O que deseja um certo número de empresas, o que deseja outro certo número de empresas, o que deseja o DETRAN e vamos sentar e vamos conversar. Da mesma forma como estamos fazendo com outros setores de Santa Catarina. Não tenho dúvida nenhuma que após essa denúncia pública, no dia 24 da primeira reunião, nós vamos começar a chegar num denominador comum, que é pela conciliação dos fatos em Santa Catarina.